. Falando, os caras são bons. Não, 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 não. Não pode ser, cara. Não acredito nisso, cara. Você já não acredita? Ah, a gente já escutou uma coisa melhor, velho. Ah, a coisa melhor. O que você tem escutado, então? Não, não. O meu ódio não dura mais do que só 15 minutos Em breve morre e decompõe Não sobra nem os mosquitos Nada some e se transforma Entrustamos todos os kits Assim, logo, né?